Bom dia, bom dia meus amigos, tudo bem com vocês? Estou passando aqui ó, em frente ao cemitério da saudade, aqui na Nova Marabá, em Marabá do Pará, estranho começar o vídeo falando de cemitério né pessoal? Mas é aqui que meu pai foi sepultado, meu pai que faleceu alguns anos atrás e no qual eu sinto muita saudade dele, tanto dele quanto da minha mãe, mas por que eu resolvi falar do meu pai hoje? O meu pai ele me deu uma lição desde quando eu era menino, pequeno, moleque e eu hoje pretendo compartilhar com vocês. A gente vai falar hoje meus amigos sobre Serol, é meus irmãos, Serol, aquele produto que se passa nas linhas para os meninos aí soltarem pipa ou empinarem pipa, não sei como é que se fala na sua região e com isso poder estar aí cortando outros, outras pipas no céu. O meu pai pessoal, ele era apaixonado em soltar pipa, ele fazia uma mais linda que a outra. Só que o meu pai ele me deu uma lição, ele disse pra mim que o gesto nobre de empinar pipa era pra gente colorir ainda mais o céu. E é por isso que ele adorava fazer pipas coloridas e de diversos tamanhos, principalmente as maiores. Ele fazia a cauda ou a rabiola, eu não sei como é que você fala na sua região, era baiano, só que ele viveu muito tempo no rio e lá chamava-se de rabiola, aqui se se chamava de cauda e ele fazia com muitas cores. Meu pai era torcedor do Fluminense e aí ele adorava fazer isso. E ele dizia pra mim, André, o gesto nobre disso aqui é você colocar a pipa no céu e ver o quanto ela é majestosa nos seus coloridos. E ele me disse o seguinte, quando você estiver soltando pipa e alguém chegar pra cortar ou algo parecido, você recolhe sua linha e vai embora pra casa. Meu pai ele nunca, meu pai ele nunca me ensinou a fazer um serol, meus amigos, nunca. Então, eu peço pra você que tem um filho, que tem um sobrinho, que tem alguém da sua família que adora soltar pipa ou empinar pipa, não deixe eles colocarem vidros, ou pior, comprar aquelas linhas silenas para soltar, né, pra se divertir. Sabe por que? Aquilo mata pessoas. E nós, motociclistas, estamos nessa campanha, esse mês, tá? E durante o ano todo, deixar um abraço a meus amigos do Projeto Força Custa, porque toda força é válida contra o serol, meu amigo. E também deixar um grande abraço ao meu amigo Carlos Bispo, aqui de Marabá, que está encabeçando aí um projeto, projeto nacional contra o serol, tá, pessoal? Eu estou falando aqui numa via urbana de Marabá e é por isso que eu fiz questão de falar também sobre essa campanha, porque é aqui que encontra-se as maiores concentrações das pessoas, né, que não é só crianças que ficam soltando pipa. Então, meu amigo, não faça isso e se você ver, denuncie, tá? Denuncie e não deixe isso acontecer, porque já tivemos muitos casos de pessoas que perderam a vida devido a essa atitude, principalmente as linhas silenas. Eu estou chegando aqui na Radical Motos, meu parceiro Zonas, aonde eu vou deixar aqui a Katrina, a nossa GS 1200, para fazer apenas uma verificação, porque ela está revisada, mas eu, Deus abençoando, logo mais estaremos indo para o Brasília Moto Capital e nós iremos aqui, ó, com a Katrina, essa GS e nada melhor do que você fazer uma verificação, tá bom? Eu posso contar com vocês aí contra o Serol. No mais, saudação paraense e vamos produzir conteúdo, pessoal.